Estamos de volta com o programa República pra você aí de casa. Tá gostando, né? Pois é, eu também, porque o tema, o tema é muito bacana, Iniciação Científica e o CINFIP, esse projeto aí do Unifipmó, que reúne aí uma produção, olha, grandiosa e você com certeza pode participar disso aí. E, aliás, você pode participar do Unifipmó, que você pode fazer o seu vestibular agendado pra todos os cursos da Unifipmó, que, claro, participar aí de todos os projetos entre eles, o Unifipmó, aliás, o CINFIP, é o que a gente tá falando hoje. Mas agora eu quero falar com ela, ela que é filha de um grande amigo meu, de um grande músico da MPB, que é o saudoso e querido Luiz Guedes, que fez dupla com Thomas Roth na década de 80. E eu tive o prazer de conhecê-lo, de trabalhar com ele, ele participou do meu, do CD da minha banda, tivemos uma convivência muito grande. Há alguns anos ele já não estava mais entre nós, mas deixou a sua linda filha com essa bela voz, a Débora Guedes, que segue aí a carreira do pai, fazendo esse trabalho bacana na música. E, Débora, é um prazer grande estar te recebendo. Deu certo agora, hein, Débora, pra você vir participar. Deu certo, sim, gente. Boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Vitor Hugo Manga, por ter aceitado também meu convite de me acompanhar aqui hoje. E deu certo, né? Estou nessa vida de acadêmico também, de correria, mas... Pois é, e você que tem esse sobrenome forte, né, do Guedes, do grande Beto Guedes, né, que é, ele é primo do Lulu, né, e o seu primo também, de certa forma, é primo em segundo grau. Como é carregar esse sobrenome? E fala um pouquinho sobre a sua carreira, como é que você tem se apresentado aí pelos palcos da vida. Então, é... Sobre a carreira, ela começou, acho que desde sempre, assim, porque em casa, né, já nasci com música, papai ali compondo, fazendo show, ouvindo muita coisa boa, e já cresci assim. Mas, profissionalmente, eu montei uma banda, quando eu tinha 14 anos de idade, uma banda de rock. Que beleza, hein? Chamava Mr. Brauston, eu era vocalista, e começou assim. Aí fiquei, acho que, quatro anos com essa banda, depois comecei a cantar em bares, na cidade, e canto até hoje. E o seu estilo é mais o clube da esquina mesmo? Ou você toca de tudo, MPB em geral? Como é que é o estilo da Débora? Então, eu canto MPB, samba, pop rock, bossa nova, mas a minha influência maior tem a ver com o clube da esquina. O clube da esquina, né? Inclusive, hoje, coincidentemente, Débora, o Facebook me lembrou de uma apresentação que fizemos juntos para o show do Beto Guedes aqui, que nós cantamos junto a música Sol de Primavera. Eu acho que foi, foi muito bacana. Amor de índio. Amor de índio, é. Exatamente, foi muito bacana. Verdade, foi uma homenagem que o Haroldo Pereira fez, o Beto Guedes, lá no Centro Cultural, a gente participou. A gente participou. E a gente fez um dueto, foi muito legal. Fez esse dueto, ficou muito legal, cara. Foi muito bacana. Deixe, então, aí um contato para a galera, quem quiser contratar a Débora, se quiser falar um pouquinho da sua agenda também. Então, a agenda para acompanhar, na página do Facebook, tem a página Débora Guedes, você só curte lá, eu estou sempre postando a agenda. E quem gostou e quiser contratar, a gente tem a opção de fazer violão e voz, também temos a opção de banda. O telefone é 3899175 1192. Bacana. Música de primeiríssima qualidade, gente. Você quer aí fazer uma festa bacana, animar um ambiente com música de qualidade, que é o que a gente precisa hoje, cada vez mais. Débora Guedes, que você ainda leva a grife ainda dos Guedes. Obrigada. Bom demais. Mas, Débora, prazer em receber você, o Manga, aqui também, no finalzinho do terceiro bloco, você volta a cantar para a gente, está bom? Combinado, combinado. Vamos na tribuna agora, que parece que tem mais uma pergunta, é a última da nossa tribuna. Sim, eu gostaria de saber quais são os critérios para aprovação dos temas na iniciação científica. O processo seletivo, nós já informamos, que abre a partir de novembro. E quais são os critérios? Na verdade, a iniciação científica, ela acontece sobre a orientação do professor e o acadêmico. Então, nesse processo, ele é avaliado o currículo do professor que você, então, vai convidar para ser o seu orientador. Além disso, a relevância do projeto científico, a relevância científica e a relevância social e também o seu histórico escolar. São elementos fundamentais para que seja avaliado de forma conjunta. Bacana demais. Agora, então, eu vou pedir o recado final de cada uma de vocês, já agradecendo a Bia e a galera da nossa tribuna, que está cada vez mais bacana. Essa tribuna está ficando legal a cada programa. Obrigado mesmo. Então, vamos para o nosso encerramento. Eu vou começar, então, com a Ana Paula, que está ali na ponta direita. Liana, brigadão por sua presença mais uma vez. Deixe seu recado final para os nossos telespectadores. Eu queria deixar aqui esse empenho dos professores e dos alunos do curso de Direito em valorizarem a pesquisa científica, porque a pesquisa acontece a todo momento. E no Direito, a gente sempre trabalhou com dogmas e doutrina. E agora a gente criou um grupo de pesquisa, o GAD, que é o Grupo de Estudos Avançados em Direito. Estamos aí no momento de institucionalização desse grupo, que é um grande marco para o nosso curso. E aí a gente deixa o convite para aquelas pessoas que ficaram curiosas, para aqueles alunos especialmente, para que venham conhecer o trabalho do GAD e venham quebrar paradigmas conosco, venham pensar criticamente o Direito conosco. Fica aí o meu convite para vocês. Valeu demais, Ana. Lara, próxima vez, então, no República, você vai vir com violão. Se você estivesse com a voz boa, você faria um dueto com a Débora ali, que eu tenho certeza que ia ficar lindo. Seu recado final é, mais uma vez, muito obrigado por participar do República. Eu que sempre agradeço. Bom demais estar aqui, perto da Débora. Eu nem me arrisco a cantar. Prefiro continuar com a pesquisa e dizer para vocês aí de casa que venham conhecer a Unifipmoc, venham participar, sobretudo, do curso de Direito, puxando sardinha para o nosso lado, claro. Nota 5, o curso de Direito. Nota 5. E dizer que a pesquisa serve justamente para isso, para a gente alçar voos maiores, desconstruir, pensar criticamente. Eu costumo brincar que todo mundo do senso comum acha que direito mexe com lei, que o nosso instrumento de trabalho é a lei. Não, a gente quer criticar as leis, desconstruir as leis, porque o legislativo não é feito pelo direito. Então, a nossa função, eu até brinco, tem Star Wars, a gente é a resistência. A gente não é o lado negro da força. Então, venham fazer direito com a gente para a gente poder pesquisar, entender toda essa desconstrução e aprender que esse questionamento é que move o mundo e é a falibilidade da ciência que nos trouxe até aqui, com toda essa tecnologia, com todo esse desenvolvimento. E a Unifipmoc pesquisa com a gente mesmo. Está vendo, gente? Depois de um recado desse, você ainda vai ficar sentado esperando? Vem para o Unifipmoc. Josi, muito obrigado por sua presença, esclareceu bastante para a gente aí. Me lembro que eu comentei com você algumas semanas, você vai participar da República e acabou participando mais rápido do que você imaginava. Muito obrigado e deixe seu recado final. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, compondo essa banca bacana e falar para os meus acadêmicos que se unam a nós, como diz a professora Lara, que a pesquisa só tem a agregar, eu falei no início do programa, é através da pesquisa que você vai criar essa autonomia intelectual e é essa função da academia, proporcionar o acadêmico à autonomia intelectual. Esperamos vocês de braços abertos. Valeu demais, Josi. Dorothy, mais uma vez, muito obrigado também por sua presença, você que está coordenando aí esse evento, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E deixe seu recado final aí para os nossos telespectadores, faça o convite aí para os alunos participarem desse evento, que com certeza vai ser um dos melhores. Isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco e debater um pouco sobre a pesquisa. aproveito e convido também aos acadêmicos, aos professores que venham conhecer a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que lá na Pró-Reitoria que nós estamos desenvolvendo esse trabalho na Iniciação Científica, o CINFIP, os cursos de Pós-Graduação. Então, nós estamos tentando fazer um trabalho lá onde a pesquisa seja realmente valorizada. Então, eu convido a todos que venham conhecer a Pró-Reitoria, façam inscrição no CINFIP 2019. Eu acredito que esse ano nós vamos bater a meta que ano passado nós tivemos 539 resumos aprovados. Então, eu acredito que esse ano o número vai ser muito maior. E eu acredito que vai ser um evento muito bom. Com certeza, gente. Olha, queria agradecer a todos vocês, a todos que participaram do Programa República de hoje. Hoje foi muito bacana. O Programa República acabou. Mas, na semana que vem, nós vamos voltar com um assunto muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, como o programa termina sempre em alto astral, vamos terminar na voz belíssima de Débora Guedes. E, na semana que vem, tem mais República para vocês. Um super beijo e até lá. Te amo por toda a terra e todo o azul Não entendo a violência em que vais Só da minha cama Eu vejo aquela estrela que nos chama Deixo-me arder Como se amanhã Já fosse nunca mais O milagre Já é estar aqui Pra ser Nenhum rale É mais brilhante Do que nós O mistério O sol de primavera Lá da serra Lágrima de amor Que nenhum de nós Jamais chorou E você não precisa chorar Não precisa ficar Como está Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Não precisa ficar Como está Se amar é uma coisa normal Entre nós Entre nós Amém.